Jesus entrou na presença e reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai E o véu que separava já não separa mais A luz que outrora apagada agora brilha E cada dia brilha mais E o Senhor já me morrerá Se uma vez o Senhor me abençoa E te dar um louvor que é desvio Estamos nós aqui Estamos nós aqui Jesus Jesus entrou na presença e reunimos-nos aqui E nos deu completo acesso ao coração do Pai E o véu que separava já não separa mais A luz que eu quero era apagada agora brilha E cada dia brilha Brilha, 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 brilha Só na Teada E te dar um louvor que é desvio E te dar um louvor que é desvio E te dar um louvor que é desvio Estamos nós aqui Estamos nós estamos aqui E te dar um louvor que é desvio E te dar um louvor que é desvio E o véu que separava já não separa mais A luz que é desvio A luz que eu quero era apagada agora brilha E cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande E me amém E нашami E até um louvor que é desvio E assim A luz que é desvio E fazer teu nome grande E te dar o louvor querido Estamos nós aqui E te dar o louvor querido